Então, inclusive, para quem está caindo aqui de paraquedas e nunca ouviu falar de tráfego pago, explica para a galera o que é tráfego pago e por que essa é uma ferramenta vital para qualquer negócio digital. Boa, perfeito. Tráfego pago nada mais é do que você atrair pessoas, só que pagando por isso. Perfeito. Então, se a gente parar para ver hoje um shopping, qualquer shopping da sua cidade, para que a pessoa possa colocar uma loja lá, ela tem um custo alto de aluguel, justamente por conta que ali passa muita pessoa, muita gente todo dia. Então, ali tem um tráfego intensivo. O aluguel de uma loja no shopping, às vezes, chega a ser cinco vezes maior do que uma loja, independente do bairro, justamente porque o shopping tem um fluxo garantido. Aqui passam cinco milhões de pessoas todo dia, então vai te custar 20 mil aluguel. Na internet é basicamente isso. Basicamente, na internet você consegue pagar para que as pessoas acessem ou que você possa mostrar a sua mensagem, o seu anúncio e tudo mais. Então, tráfego pago é quando você paga para atrair gente. Existe o tráfego orgânico, que é quando você traz gente de forma natural, sem investir. Então, tráfego pago é investimento, tráfego orgânico é natural. Por exemplo, o influenciador. Aí ele faz um stories, atinge 500 mil pessoas nos stories, não paga nada, porque é a audiência dele. Então, é um tráfego orgânico que a gente chama. O tráfego pago é atrair pessoas. E hoje, qualquer plataforma de rede social como um todo, ou rede de pesquisa, tem isso, que é a forma que elas ganham dinheiro também. Então, a pessoa fala, como é que o Facebook ganha dinheiro? Já ouvi, cara, como é que o YouTube paga as pessoas? Não faz sentido. Ela fala, tá, mas você nunca viu um anunciozinho, não? Antes do vídeo ali, ou no meio do vídeo? Sim, então... Pois é, esse anúncio é sendo pago, automaticamente o YouTube te paga por conta disso. Inclusive, te paga só 50% do valor, mas te paga. Então, é justamente isso. E aí, a pessoa às vezes, ah, nossa, é verdade. Então, onde tem audiência, tem tráfego. Onde tem tráfego, as pessoas podem cobrar por isso. Então, é onde entra o tráfego pago, tá? Legal, muito boa a explicação. E uma vez que você tem experiência com tráfego pago, quais são os principais erros que as pessoas cometem e como elas podem evitar?